Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando aqui na capelinha de São Caetano, aqui na rua Sirlândia, esse grupo de moradores que mora aqui, a Embasa nesse momento, já veio consertar isso aí, o povo estava pegando água aqui, nesse cano aqui estava pegando água, estava pegando água aqui, olha Dragão Marinho, é com você, eu vou dizer a você, para você ver que aqui na capelinha de São Caetano, na rua Sirlândia, é bairro pobre, é bairro pobre, se fosse um bairro rico, como lá, Boca do Rio, aqueles outros bairros, ele resolvia logo, mas esse bairro aqui não resolve nada, para vocês ver, Oswaldo Soares de Souza, aqui da cidade de Salvador, Bahia, para o Simões Filho no ar, é com você Dragão Marinho, ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal, aqui para vocês verem, aqui olha, essa é a rua Sirlândia, essa toda é a rua Sirlândia para vocês verem aí, a rua Sirlândia, a rua Sirlândia é a capelinha de São Caetano, esse povo aqui está sem água, esse povo aqui está sofrendo, esse povo aqui está sofrendo as consequências sem água, sem água, já vai quase nove dias que estamos sem água, olha aí, é toda a capelinha de São Caetano, vamos embora aqui moça, fala aqui, vem aqui, vem aqui, vamos aqui, chega aqui, como é o nome da senhora? O meu é Maiane, Maiane, mora aqui né? Moro aqui, já tem oito dias sem água, a gente está aqui ó, já vai quase nove dias, nove dias, e aí o que a gente faz? É Maiane? É. Olha Maiane, eu vou dizer a você, eu vou apresentar isso para a TV Kirimurei, canal 10.2, é com você Dragão Marinho, aqui ó, as palavras de Maiane, é uma senhora casada, tudo, aqui, eu tenho certeza que ela deve ser casada, ela deve ser mãe de filho, é, a pai é o menino saindo agora do colégio, sem água, sem água, sem água, e aí, sem água para fazer suas coisas, para lavar roupa, para tomar banho, comer, e tudo, e não tem água para nada? Não tem água, não tem água, e aí o que a gente vai fazer? Um jegue e um burro, um jegue e um burro, um cavalo, não bebe sem água quanto mais nós? Nós, imagina só, a gente. Quase 10 dias sem água, quase 10 dias, olha, pessoal, eu vou dizer a vocês, aqui é bairro pobre, aqui é São Caetano, aqui é Capelinha de São Caetano, aqui é Rua Sirlândia, Capelinha de São Caetano, Boa Vista de São Caetano também, aqui pertinho, Fazenda Grande do Retiro, esses bairros, é tudo esquecido, é tudo esquecido, porque é bairro humilde, agora quando é um bairro rico, ali, como, aí na Barra, na Pituba, Undina, tudo, eles colocam água, essas foram as palavras de minha amiga Maiane, Oswaldo Soares de Souza, aqui de Salvador, Bahia, do bairro da Capelinha de São Caetano, Rua Sirlândia, para o Simões Filho no Ar, é com você, dragão marinho, agora grita assim, Essa é a solução, eu quero solução, Capelinha não tem água não, eu quero a solução, Capelinha não tem água não, bora ter água, vamos, bora gritar, queremos solução, Capelinha não tem água não, queremos solução, Capelinha não tem água não, aqui Oswaldo Soares de Souza, aqui para o Simões Filho no Ar, Oi!